Item de número 18, um item destacado do bloco, processo número 48500-00253-2014, recurso administrativo interposto pela MGE Transmissão SA, em face do auto de infração número 121 de 2015, lavrado pela SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do cumprimento do cronograma executivo e a conformidade técnica das obras de implantação do empreendimento de construção das instalações correspondentes ao anexo 6G do leilão 5 de 2009. Relator diretor André Peptoni, há um pedido de sustentação oral para este item. A fiscalização de eletricidade entre 7 e 9 de abril de 2014 fiscalizou a MGE Transmissão, visando verificar o cumprimento ao cronograma executivo e a conformidade técnica das obras de implantação do empreendimento de construção das instalações correspondentes ao anexo 6G do leilão 5 de 2009, otorgada a transmissora por meio do contrato de concessão 8-2010. O contrato de concessão é constituído pelas instalações de transmissão, composta pela linha de transmissão em 500KV, circuito simples, com extensão de 248 km, com origem na subestação Mesquita e termo na subestação Viana 2, localizada em Minas Gerais e no Espírito Santo, respectivamente. Pela linha de transmissão em 345KV, circuito duplo, com extensão de aproximadamente 10 km, com origem na subestação Viana 2 e termo na subestação Viana, localizada nos estados do Espírito Santo e pela subestação Viana 2, em 500-345KV, localizada no estado do Espírito Santo. Após notificar e receber manifestação da concessionária, a fiscalização da ANEL emitiu o alto de infração 121, de 12 de novembro, que registrou as não conformidades N1 e N2, que geraram multas de R$ 88.887,00. E o quadro 1 apresenta as não conformidades. Então, o primeiro é a atualização do CIGET, uma multa de R$ 4.595,00. O segundo é o prazo de conclusão do empreendimento, para não atender a data fixada no edital, que era 12 de julho de 2012, para concluir o empreendimento. Data fixada na cláusula segunda, subclausa primeira, do contrato de concessão 8-2010. E, inconformada, a AMG protocolou recurso administrativo contra o alto de infração 121, requerendo, em síntese, o cancelamento à não conformidade apontada, assim como das multas delas decorrentes e subsidiariamente, o abrandamento à dosimetria relativa às multas. A fiscalização, os juízes de reconsideração, decidiu manter integralmente o alto de infração e encaminhou o recurso administrativo para apreciação da diretoria. Em 18 de janeiro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A Procuradoria Federal, junto ao ANEL, por meio do parecer 141, analisou o processo e, em 29 de abril de 2016, por intermédio de correspondência sem número, a MGE apresentou informações adicionais sobre os principais embargos judiciais que afetaram a conclusão do empreendimento ao relatório. A ostentação oral será feita pelo Sr. Paulo Gesteira Costa Filho, representante da MGE Transmissão. Boa tarde a todos. Inicialmente, queria expor aqui que trata-se de um recurso da MGE Transmissão, que é um concessionário que tem seu controle acionário, 49% de furnas e 51% do grupo de energia de Bogotá, colombiano, e o processo envolve um tema, de certa forma, recorrente aqui na agência, que é excludente de responsabilidade. Então, acho oportuno trazer uma questão fundamental, realmente basilar. Como são alocados os riscos em concessões de transmissão? E aí a gente pode ver duas, eu vou apresentar aqui duas visões antagônicas e ambas equivocadas, que algumas vezes permeiam algumas abordagens do setor elétrico. Primeiro, que todos os riscos teriam sido assumidos integralmente pelo agente. Será que foram? Certamente que não. Basta ler o contrato de concessão, ou própria legislação civil, que se sabe que nem sempre o concessionário assume por determinados eventos. Da mesma forma, alguns agentes se comportam como se nenhum risco fosse atribuído a ele, ou seja, como se todos os riscos fossem assumidos pelo concedente ou pelo consumidor. Essa visão é igualmente equivocada. Apenas uma análise que leve em conta que os riscos são repartidos, alocados tanto ao transmissor quanto ao concedente, é que permite analisar o caso com a justiça e com a correta atribuição de riscos. Então, de um lado, a gente pode ver riscos de gestão do concessionário, como riscos de construção civil, construção mecânica, elétrica, riscos financeiros, em ambientais ordinários, ou seja, aqueles feitos tempestivamente pelo agente, que são assumidos pelo agente. E tem outros riscos que não são assumidos pelo concessionário. O caso típico é o atraso do poder público, e o que tem certa relevância é o atraso do licenciamento ambiental, que, de certa forma, é frequente e que é bem presente no caso que a gente vai analisar. E existem vários outros que também não são assumidos pelo agente. Com relevância para a transmissão aqui, gostaria de destacar os embargos administrativos judiciais, que estão claramente previstos no contrato de concessão como riscos não assumidos pelo agente. São riscos fora da gestão do concessionário. Bem, como eu falei, há uma certa relevância em atraso do poder público. E, no caso do licenciamento, como que se faz essa análise? Ou como que se deve fazer no entendimento da recorrente? Inicialmente, o agente tem que requerer tempestivamente, de uma forma rápida, as licenças ambientais. E, por outro lado, o Estado, no caso a entidade licenciadora, tem o dever de examinar no prazo legal aquele requerimento. Se o Estado cumpre o prazo legal, obviamente não há o que se falar em excludente. Por outro lado, se o Estado extrapola o prazo legal, deve-se reconhecer um excludente em favor do poder público. Isso é um resumo, obviamente. E aqui a gente vai passar o caso concreto. Trata-se de uma linha de transmissão, que o total dá aproximadamente 258 quilômetros, nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com aproximadamente 85% da área tem vegetação. E boa parte dela mata a Atlântica. Então, o licenciamento ambiental realmente é complicado. Foi feito pelo IBAM, que são dois estados. E trata-se de um empreendimento em operação. Não daqueles atrasos que não tem dia para entrar em operação, mas sim de um empreendimento que entrou em operação, mas que era previsto para entrar em julho de 2012 e entrou em agosto de 2014, com 760 dias do atraso. A visão do recorrente que está lá no recurso é de que parte desse atraso é de responsabilidade do empreendedor, mas que parte do atraso é de responsabilidade do IBAMA e ora também de embargos judiciais que impactaram o cronograma. Então, há um alto de infração e que foi objeto de recurso. Os 4 mil referentes a informações exigentes que não foram encaminhadas, seja pelo seu valor e seja pelos próprios fatos, a gente não vai atacar aqui nessa abordagem. Vamos nos ater ao atraso. Mas eu queria deixar bem claro, de uma forma transparente, que a preocupação do agente não é apenas da multa. Vai muito além. A gente sabe que a discussão do excludente depois vai ter repercussões em outras esferas. Por exemplo, para a recomposição do prazo, para a devolução ao menos de parte desse prazo posteriormente. Então, a preocupação do agente é muito além do valor da multa. Então, a gente não vai nem discutir questão de dosimetria, apenas excludente e responsabilidade. De uma forma resumida, naturalmente o processo começou com um termo de notificação, em que a SFE, de pronto, já reconheceu 209 dias de excludente. Após a apresentação da defesa do agente, a SFE reviu esse posicionamento e reduziu o prazo da excludente 30 dias. Deu chance de ampla defesa e o agente depois foi lavrado um alto de infração e o agente interpôs o recurso. E os argumentos do agente são quatro. Três de atraso ambiental, todos do Ibama, na emissão do TR, na emissão da SV, na emissão da LO, e um quarto de embargos judiciais. A gente vai analisar cada um detidamente. Apenas o segundo, como a PGE foi favorável e como era de bloco de pauta, já houve uma manifestação favorável do relator, eu vou deixar de lado também o item 2. Vou tentar trazer algumas informações adicionais no 1, no 3 e no 4, tanto para ver se o relator concorda com a nova abordagem do tema, quanto para os demais diretores, que, de certa forma, o posicionamento do agente é que, em parte, o atraso é de culpa do agente, mas em parte não é. O ponto de vista do relator, no voto que foi disponibilizado, é que 89 dias do atraso, ou seja, aqueles 30 que já tinham sido reconhecidos pela SFR, mais 59 da SV, configurariam o excludente. A gente vai tentar complementar as informações passadas ao relator, até em uma reunião recente. Bem, o TR. Primeiro, a gente gostaria de destacar aqui a portaria que trata da questão, diz, de forma bem expressa, o TR, o prazo para análise do IBAMA é de 50 dias, e estes 50 dias devem ser contados de quando? Do requerimento da licença. A norma é bastante clara, não há dúvida de qual o termo inicial para a contagem. Eu trouxe aqui as datas. Em fevereiro, o agente requereu, em julho foi feita a assinatura do contrato de concessão, e o TR só foi encaminhado ao agente com 212 dias, ou seja, com atraso de 162 dias. A nosso ver, o IBAMA, a assinatura do contrato de concessão, é totalmente irrelevante para análise do cumprimento de prazos pelo IBAMA. Houve atraso. O entendimento da SFR, que foi depois seguido pela Procuradoria e pelo relator, é que o início do prazo do IBAMA se daria apenas após a assinatura do contrato de concessão. Se vocês forem ver o anexo ao contrato de concessão, diz lá que o TR, todos os atos do TR estão no primeiro mês, porque o agente já sabia que no primeiro mês tudo já estaria resolvido. E isso só acontece se o agente se antecipar o contrato de concessão, como ele sempre planejou, requerer antes, para que você consiga cumprir os prazos que são muito exíguos, apenas dois anos de construção. E também gostaria de destacar aqui um precedente de São Roque, em que a diretoria apurou atraso ambiental desde o requerimento da licença. O caso da LO, também houve um atraso, a mesma lógica, apenas o prazo é de quatro meses, e a fundamentação da SFR é para negar, é que os testes teriam sido feitos muito próximos ao início da operação. Ora, o teste não é uma exigência para a LO, então a gente entende que é um fato totalmente irrelevante. Logo, há um atraso do IBAMA por 110 dias. E aqui um tema, o quarto, que eu diria que é o mais expressivo e talvez o mais claro, a gente tem uma linha que afeta mais de 600 imóveis. Desses 600 imóveis, em 141 deles foi necessário judicializar. Em dois deles foram críticos. Dois deles foram críticos. 651 dias de impedimento de entrar no imóvel, graças a uma liminar dada a uma empresa chamada Senhor Empreendimentos, e 630 dias para um outro grupo econômico local. Então, aqui eu queria destacar que a superintendência, naquela análise inicial do TN, tinha excluído 150 dias, mas o voto do relator entendeu de forma diferente. Então, aqui eu queria destacar o ponto de vista da Procuradoria. A Procuradoria, em parecer, colocou que esta Procuradoria não ouviu a dificuldade na aferição de quantos dias de atraso no cronograma estes dois imóveis causou. Porém, entendemos que uma arbitragem de tais dias, embasada em dados concretos, é mais justa do que a negativa do direito do recorrente ao reconhecimento de tais dias atrasados. Eu entrei em contato com o grupo técnico, com os engenheiros da empresa, e eles, juntamente, entraram em contato com o consórcio construtor, que disse, olha, na verdade, eu só iria entrar nesse imóvel em novembro. O embargo foi de 651 dias, mas o impacto foi de 157 dias. Mais uma vez, eu peguei só dois casos críticos, mas há pelo menos mais 20 processos que impactaram várias outras torres. Então, eu acho que pelo menos 157 dias devem ser reconhecidos como excludentes. Eu trouxe aqui algumas fotografias, porque eu acho que elas sempre ajudam. Você veja que em outubro de 2013, as torres em montagem. Em dezembro de 2013, as torres, várias prontas. Em janeiro, as linhas já lançadas. E em fevereiro, quilômetros e quilômetros praticamente prontos. Recordo que os imóveis problemáticos apenas foram liberados em abril. Ou seja, dois meses depois dessa última fotografia é que ele teve acesso a algumas torres. Então, a gente pode dizer que o pedido do agente é totalmente aderente aos fatos e que, como conclusão, o autoinfração deve ser reformado, de modo que seja reconhecido, além do atraso pela SV, 162 dias pelo TR, 110 dias pela LO, 157 dias pelos embargos judiciais, num total de 488 dias de excludente de responsabilidade do agente, de um total de 760 dias de atraso. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 141 de 2016, opinando no sentido de que, para fins exclusivos do prevente processo punitivo, seja excluída da responsabilidade do empreendedor o prazo, além do regulamentar que o IBAMA utilizou para expedição da necessária autorização de supressão de vegetação. De fato, é entendimento da AGU que a mora injustificada do poder público no processo de licenciamento ambiental exclui a responsabilidade da transmissora quanto aos dias de atraso. Do mesmo modo, a Procuradoria recomendou que sejam considerados como dias de atraso não imputável à recorrente os dias de impacto no cronograma decorrente do embargo judicial de dois imóveis objetos de servidão administrativa. A Procuradoria considerou que os embargos judiciais nesses dois imóveis extrapolaram a ordinariedade e a previsibilidade comum aos processos fundiários. Por fim, a Procuradoria entende que não pode ser considerado para fins de dias de atraso justificados os dias anteriores à assinatura do contrato de concessão. Isso porque o próprio cronograma se inicia com a assinatura do contrato de concessão. Então, a Procuradoria opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, recomendando que a Agência avalie o impacto efetivo dos mencionados eventos no descumprimento do cronograma da obra. Considerando que preenchidos os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse público, merece conhecimento o recurso. Quanto ao mérito, no que diz respeito à não conformidade N1, decorrente do não atendimento à determinação de atualização mensal da situação do empreendimento de transmissão e andamento, por meio do sistema SIGET, a recorrente não negou a infração, apenas solicitou alterar a tipificação da não conformidade N1 para enquadramento no dispositivo constante no artigo 4º do inciso 17º da meia 3, alegando que a conduta praticada gerara prejuízo mínimo à fiscalização, devendo, portanto, ser aplicada a penalidade menos gravosa. Apesar do dispositivo constante no artigo 4º do inciso 17º da meia 3, também tratar de infração e deixar de prestar informações, percebe-se que o artigo 6º, inciso 19º, da resolução, tipifica precisamente a infração quando trata de informações solicitadas pela fiscalização da ANEL nos prazos estabelecidos quanto a ações necessárias ao cumprimento de cronograma aprovado. Julga-se, portanto, que a não conformidade deve ser mantida, pois comprovada e corretamente enquadrada no artigo 6º, inciso 19º da meia 3. No que diz respeito à N2, que decorre do descumprimento de prazo para concluir o empreendimento, consoante o contrato de concessão 8 de 2010, teve diversos aspectos contestados pela recorrente, que solicitou o reconhecimento dos seguintes atrasos. Foi bem colocado de forma didática aqui na sustentação oral. Ou seja, 331 dias pelo atraso do licenciamento ambiental, 162 dias pela emissão do termo de referência, 59 dias referente à autorização para a supressão vegetal e 110 dias da licença de operação e 651 dias pela duração extraordinária de processo crítico de instauração de servidão administrativa para implantar o empreendimento. Ressalta-se que, em momento posterior, a MGE refinou a estimativa para o atraso decorrente dos embargos judiciais, conforme será tratado adiante. Então, no que diz respeito ao termo de referência, a MGE informou que, apesar de o contrato de concessão 8 ter sido assinado em 12 de julho de 2010, requereu à IBAMA a elaboração do TR em 24 de fevereiro de 2010, portanto, considerou o prazo legal de expedição do TR de 50 dias, segundo o artigo 20, parágrafo 2 da portaria 421 do MMA. O atraso a ser considerado deveria ser de 162 dias. Nas análises realizadas pela Fiscalização e pela Procuradoria, consubstanciou-se o entendimento de que os dias anteriores à assinatura do contrato de concessão não podem ser considerados para contagem de dias de atraso justificados, com o que se concorda. De fato, o cronograma de implantação constante do anexo 4 do contrato de concessão prevê a adoção de providências de licenciamento ambiental a partir da assinatura do contrato de concessão. Ou seja, não houve atraso no período anterior à assinatura do contrato, mas sim frustração da tentativa de antecipar a emissão do TR. Assim, senhores diretores, contando-se a partir da assinatura do contrato de concessão, o órgão ambiental levou 74 dias para emitir o TR, superando em 24 dias o prazo legal, devendo, portanto, ser mantido o entendimento de que, nessa etapa, o atraso total verificado de 24 dias deveriam ser abonados para efeito punitivo. No que diz respeito à supressão vegetal, a transmissora informou que 85,57% da área do empreendimento fazia necessária a supressão vegetal para a empresa agir, porque estava em área de Mata Atlântica, bioma protegido por lei, e que, dessa maneira, deveria ser considerado 59 dias como atraso justificado. No entendimento da fiscalização, tal atraso não deveria ser considerado como dia justificado, pois a supressão vegetal não impede o início das atividades construtivas nos demais trechos. Alega ainda que a concessionária não comprovou como a falta da supressão vegetal impediu o início de todo o empreendimento. A Procuradoria, por seu turno, entendeu que, dada a amplitude do impacto da supressão vegetal no empreendimento, abrangendo quase 86% da área total de projeto, o argumento da AMGE deveria ser acolhido. Com o que se concorda? Assim, deve ser considerado 59 dias de atraso justificado em decorrência da demora na emissão da supressão vegetal. E no que se refere à LO, a transmissora requereu que o atraso total na emissão da LO de 110 dias fosse abonado para efeito punitivo. Tanto a fiscalização quanto a Procuradoria sugeriram corretamente que, nesse caso, os argumentos da transmissora não deviam ser acolhidos, pois os testes pré-operativos do empreendimento somente encerraram 6 dias antes da emissão da LO. Entende-se que, mesmo que a LO fosse emitida no prazo regular, o empreendimento ainda não estaria pronto para entrar em operação, devendo, portanto, ser considerados apenas os 6 dias de prazo entre o término dos testes pré-operativos e a emissão da LO. E, com respeito às questões fundiárias, a MGE informou inicialmente no recurso que, dos 676 imóveis afetados no trajeto, foi necessário o ajuizamento de 141 ações para emissões de posse e instituição de servidão administrativa. E, dessas, duas levaram 630 e 651 dias para que a área objeto da ação fosse liberada. Assim, sugeriu inicialmente que se considerasse o atraso de 651 dias como não imputável a sua responsabilidade. E, na análise da fiscalização da ANEL, a SFE dispôs que não ficou comprovado que os embargos apontados foram decisivos para o atraso do empreendimento ou provocaram a paralisação do empreendimento como um todo, recomendando, destarte, que tais atrasos fossem plenamente imputáveis à transmissora. Além disso, a Procuradoria sugeriu que, não obstante a dificuldade em sua realização, deve ser aferido com maior proximidade possível o quanto o embargo judicial aos dois terrenos afetou o cumprimento do cronograma. Ciente do conteúdo do parecer 141 da Procuradoria, então, a recorrente apresentou, em 29 de abril de 2016, informações adicionais sobre o atraso causado pelos embargos judiciais. Segundo a MGE, para o caso mais complexo, a data prevista para o início da obra era 20 de novembro de 2013, porém, o terreno somente foi liberado em 26 de abril de 2014. Assim, como solicitou, fosse conhecido o excludente 157 dias para a questão fundiária. Ocorre que, no mesmo documento, a MGE informou que o embargo nessa propriedade atingiu apenas cinco torres, as torres 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 e 31-2. Ademais, as informações apresentadas pela recorrente não permitem inferir o quanto o atraso da obra dessas cinco torres impactou a obra restante da linha de transmissão, nem se a totalidade da obra havia sido concluída nesse período, restando apenas a conclusão desse pequeno trecho. Assim, considerando-se que o pequeno percentual da linha de transmissão Mesquita-Viana II atingido por esse embargo, que se estima ser de 1% da extensão total da linha, ou seja, a linha tem 249 quilômetros, a maior delas. Aqui nós estamos falando de cinco torres, o espaçamento entre as torres deve ser 500 metros, então estamos falando de cinco torres, dá o quê? 2,5 quilômetros, uma variante aí de 245. Então, a gente estima que é 1% da extensão da linha e que, mesmo na última manifestação da MGE, não ficou comprovado que os embargos judiciais provocaram a qualização do empreendimento como um todo. conclui-se que o entendimento da fiscalização a esse respeito é o mais adequado, devendo ser mantido. Aqui a gente usa o mesmo raciocínio da questão da supressão vegetal. No caso, a supressão vegetal abrange 85% do empreendimento, então é razoável que, de fato, impediu a execução do empreendimento. Aqui é o raciocínio inverso, é 1% do empreendimento, ou seja, 99% estava com praça disponível. Então, no que diz respeito aos problemas decorrentes das questões ambientais e fundiárias, de todo o atraso verificado, devem ser abonados para efeito punitivo 89 dias, sendo 24 relativo ao termo de referência, 59 a autorização de supressão vegetal e 6 a licença de operação. E quanto à dosimetria da multa, observa-se que, segundo destacado pelo parecer 228 da Procuradoria, ao fixar tão somente um teto para as multas, implicitamente confere competência discricionária, e a ANEL, para que, em cada caso, valorar a conduta do infrator e aplicar a penalidade. Então, para limitar o espaço da própria discricionariedade, a ANEL editou a resolução normativa 63, que fixa limite máximo dos diferenciados à penalidade. E no que não se pode ignorar, o caráter subjetivo da expressão gravidade, abrangência, compreendido ao órgão atuante de limitar. E para garantir a aplicação isonômica, então, da norma, a fiscalização elaborou uma fórmula matemática a fim de propiciar o mesmo tratamento a todas as concessionárias. E, haja vista a alteração na quantidade de dias de atraso reconhecido, como não imputáveis à transmissora, é necessário adequar a condicionante gravidade na não conformidade N2. Quando a lavatrodote e a infração haviam sido considerados 740 dias de atraso, não justificáveis, imputados à responsabilidade e ao gerenciamento da concessionária, o que resultou na dormizimetria de 50% para o condicionante gravidade. Quando se considera 59 dias referente à supressão vegetal, o atraso não justificado cai para 681 dias, redução de 8%. Assim, julga-se adequada a redução em proporção equivalente na condicionante gravidade à não conformidade N2, reduzindo de 50% para 45%, o que reduz a multa, então, de 88% para 80 mil. Assim, à exceção da condicionante gravidade à não conformidade N2, já ajustada, julga-se que os demais critérios utilizados pela fiscalização foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique reforma. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-0020-53-2014-64, voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela MGE Transmissão e numérito da-lhe parcial o provimento para reduzir a multa do imposto na alta de fração 121 para R$ 80.458,39, a serem recolhidos conforme a legislação vigente por infração relacional do cumprimento do cronograma executivo e a conformidade técnica das obras de implantação do empreendimento e construção das instalações correspondentes ao anexo 6G do leilão 5-2009, outorgada transmissora por contrato de concessão número 8-2010, de 12 de julho de 2010. É o voto. Em discussão. Bem, aqui só importante frisar, enfatizar algo que o relator já abordou no voto, mas, assim, não se trata aqui de análise excludente de responsabilidade. É bom não se fazer essa confusão. Aqui analisa apenas se o agente foi diligente, se há razões para não imputar a ele a aplicação da penalidade de multa. Porque para fins de excludente de responsabilidade a análise é um pouco diferente e não precisa ser feita essa análise no âmbito do processo para decidir seu processo de penalidade. Estou dizendo isso porque na sustentação oral, o representante, eu acho que já endereçou dessa maneira clara, que isso, aqui ele está discutindo, já pensando em outros desdobramentos do processo. E não, cada processo tem a sua instrução própria e não, esse processo não pode emprestar a conclusão dele para alegar que há um reconhecimento de exclusão de responsabilidade. Eu acho que isso é relevante ressaltar, porque aqui é um processo específico de aplicação de multa, como diz o procurador, e aqui não precisa reconhecer a excludente eventualmente para atenuar a aplicação da penalidade. Basta que haja um reconhecimento da não culpa, digamos assim, do agente. Eu tenho um comentário em relação à questão lá do embargo. Primeiro, eu concordo com a análise de que talvez não tenha ficado efetivamente bem demonstrado o impacto do atraso, já que eram somente cinco torres, por exemplo, um dos casos lá usado como exemplo. Mas, e eu também acho que esses eventos, eles não se somam, não é um banco de horas que você vai somando. Mas talvez, André, tivesse uma análise que tivesse que ser feita aqui, porque me parece que ele só teve o acesso, se for real isso, ele só teve o acesso a esse sítio em 26 de abril de 2014. E o prazo dele era julho de 2012. É isso? Então, ele não conseguiria, esse evento não se soma, mas ele, embora seja muito pequeno, contando os prazos entre julho de 2012 e abril de 2014, cinco torres ele faz muito rápido. cinco torres ele já está mobilizado e faz muito rápido. Mas não teria como ele entrar antes de julho de 2014. Então, embora sejam só cinco torres e me pareça que não deva ser somado como ele pede, pegar lá 157 dias e somar, eu acho que deveria ter uma análise comparativa para ver qual que dá o prazo maior. Se é o de, esse do fato dele não poder ter entrado nesse terreno ou se é todos os outros atrasos. Porque o que a gente analisa aqui não é só se é superviniente, é se é insuperável. Por exemplo, no caso lá do licenciamento, o fato de ter antecipado o pedido é diligência, mas é diligência exatamente porque é superável aquele evento, então não deve contar. Agora, aqui me parece que era insuperável, a Procuradoria disse que tem um certo exagero, e mesmo sendo cinco torres, cinco torres faltando, não termina, não tem jeito. Então, teria que fazer uma conta aí, eu não sei se essa análise foi feita. Tiago, a gente, a relatoria, ela absorve a argumentação da área técnica, então a gente não, não chegou, assim, sem prejuízo da condição do processo, mas essa análise específica que se pondera não foi feita. Então, foi dado 331 dias de abono? Não. Qual é a soma do abono? O abono é o 59 dias. Mas a SFE já tinha dado alguma coisa? É, a gente alterou a questão da SFE, porque teve um caso em que a SFE não considerou e a Procuradoria considerou a questão da supressão vegetal. Aí a gente acatou a argumentação da Procuradoria e considerou além da SFE. Daí o porquê a redução da dosimetria. Mas aí vai se somar um abono aí de 89, é isso? Isso, que está mostrando ali. 89. Bem, aí no caso me parece que o mais adequado seria o outro, o outro vai dar mais que isso, o outro dá um ano e pouco. Porque não teve acesso, quer dizer, a Procuradoria já disse que me parece desproporcional. Aí a questão nossa era saber se isso de fato podia ser medido. E cinco torres, quando a gente olha, é fácil de fazer. Mas era impossível fazer antes aquele prazo e aquele prazo já era um atraso bem razoável. É, a gente considerou 24 dias relativo ao termo de referência, 59 dias relativo autorização de inspeção vegetal e desconformidade com a área técnica, que recomendou não considerar, e seis dias relativo à licença de operação, o que totaliza, então, os 89 dias. eu reconheceria até o dia 26 de abril. Talvez aqui, assim, essa análise, a minha visão, talvez seja, quem sabe, insuficiente. Eu acho que até faz sentido de estar dizendo, mas precisaria, porque, veja bem, ainda que possa parecer um exagero, mas essa análise, é o que eu comentei, eu acho que tem que ver quão diligente foi o agente, claro, em princípio ele foi, mas tem que demonstrar que ali está presente, digamos assim, não a excludente da responsabilidade, como eu coloquei, mas uma exclusão da culpa dele pelo atraso, digamos assim, porque, claro, que a responsabilidade é dele, de conseguir reverter essa decisão judicial, alguma coisa foge ao controle dele, mas é claro que é bastante subjetivo, mas, não sei, talvez para reconhecer isso, precisaria ser feita uma análise um pouco mais aprofundada. Ok? Então, em votação. Então, eu peço vista para tentar complementar. Ok, com a vista do diretor Tiago, eu vou, então, propor que a gente interrompa a reunião agora e vamos retomar às 14h30, está bem? 14h30, então, bom almoço a todos. Obrigado.